Fala aí galera, tamo aqui de novo aqui no Batman, mano, Origins. A gente vai agora dar continuidade ao nosso vídeo de ontem, mano. Se quiser chegar ao Jezebel Plaza, há tempo de encontrar os homens do Pinguim, deve partir aí em breve. Tranquilo, Alfred. A gente vai agora, mano. Aí ele tá ali, ó. Bora dar um rolé aqui, ó. A gente vai atrás do Pinguim, mano. Deslocamento rápido. Um dos meus destinos pré-configurados deve levá-lo ao Jezebel Plaza. Entendi. É aqui, ó. Tem um nome aqui. E aí? Achei. Mas deve ser aqui, né? Aí! Parte eu, fi. Vai essa moto, cara. Alfred, eu tenho... Estou rastreado também. Parece que as dures de controle usadas para sistemas em alta depregação estão emitindo um sinal de interferência. Pergunta de amizade. Para guiar até lá e descobrir por si mesmo o senhor. Detendido. Estou perto de um agora. Tem que ir na boia, mano. Cheguei. Cheguei chegando, meu irmão. Quero nem saber. Ó o bicho do peitão. Olha, ligaram pra ótica agora. Cheguei a meter na sola, fi. Não quer ele nem saber. Oxi! Olha aí, ó. Oxi! Olha aí, ó. Mantenha pressionado para o ponto de aplanar. Posso surpreender o sequestrador se eu me rastejar pela ventilação. Ah, tá ali, ó. Vamos abrir aqui, meu filho. Vamos quebrar o espaço. Pois, toma. Vá para um lugar seguro e chame a polícia. Eles vão querer saber o que está havendo aqui. Tá, pode deixar. Era só pra ser um chamado de serviço. Consertar a torre. Entrar e sair. Eu preciso de um emprego novo. Precisa mesmo, cara. Me despega. Posso consertar a torre. Faça o que você quiser, só não me machuca. Eu só quero que você vá para um lugar seguro. Pois é, maluco. Sai daqui. Só me daqui, meu. Eu já vim daqui, né, ô mula? Subi aqui de rapel. Eita, caraca! Meu irmão, você me deu o tiro, foi? Você tá ficando doido? Ah, esse aqui é o informante, né? Deixa eu ver. Ah, então. Quebrei a coluna dele. Acho que ele não vai responder mais, não. Tá examinando. O nome da vítima é David Shannon. Um funcionário da ótica Gotham. Ele veio consertar uma torre da rede. Mas como ele morreu? Examinar o impacto de DNA na parede me dará uma resposta. Caramba, o cara tem todo um... Ó! A análise de impacto indica que a vítima foi morta por algum tipo de explosão que começou naquele painel de acesso. Vou examiná-lo em busca de mais pistas. Caraca, mano. Que da hora. O que mais? Que da hora, mano. Ah, que da hora, mano. Que louco. Ó! Ó! Que da hora, mano. Eu tenho que apertar aqui, né? Caraca! E valor, hein? É construção de tudo, mano. Este cartão tem todos os códigos que eu preciso para invadir os painéis de acesso da torre da rede. Ó! É, menino. Bate uma hacker, filho. Pensa o quê? Alfred. Alfred, fale com o DPGC. avise sobre o corpo. Avise sobre o corpo. Envie os dados da minha análise também. Certamente, senhor. Significa que encontrou a fonte da perturbação? Eu creio que sim. Pega o meu irmão. A porta tá emperrada, hein? Nós abrem. Tem que hackear o bagulho de novo? Ah, moleque. Pensa o quê? Veja só. É o rei dos bandidos em pessoa. Eu imaginei que era uma questão de tempo até você aparecer. Perdão pela bagunça lá embaixo. Quem é você? Pensa em mim como um grande mistério. É o enigma, mano. E o que nunca vai solucionar. É o enigma, então. Oh, oh, oh. Você deve se achar muito inteligente. Isso sim é inteligência. Eu controlo torres por toda a cidade. Com elas funcionando, o batwin é inútil. E tudo indica que vai continuar assim. Essa aqui está praticamente implorando para sair do ar. E mesmo assim você está de joelhos. O trocadilho foi intencional, claro. Vamos ver aqui. Ó, A e D. Ah, entendi. Ah, agora eu entendi. O máscara negra não vai gostar desse. Do que você está falando? Você não gostaria de saber. Eu gostaria, se eu estou perguntando porra. Com a interferência fora do ar, posso passar com o batwing. Aqueles retransmissores são parte de um sistema de segurança. Só não sei o que estão protegendo. O enigma deve estar por lá. Vou fazer uma visita a ele. Eu vou visitar o enigma, meu filho. Pensando que... Vejo que recuperou o controle do batwing, senhor. Imagina então que seguirá para o Jezebel Plano. Esse é o plano. Mas também tem uma pista sobre o enigma. Não pense muito, senhor. Nós dois sabemos que o senhor vai acabar fazendo as duas coisas. Hum. Com certeza. Olha lá, moleque. Subindo indível. Se não chegar ao Jezebel Plaza antes da negociação de armas, não vou achar o pinguim. Olha aí, menina. Pensa o quê? O que é, galera? Todas as unidades em 10-10. Identifiquem-se para a possível missão. Deus! Me bateu. Isso é demais pra mim. Soco! Chute! Nossa! É, mano. Estou perdendo tempo com esses caras aqui, né? Vamos embora, velho. E aí, o que é isso? Avento aí. Ode-se abertos. Simbora, velho. Só sobre o meu cardápio. Parece ser o crime em andamento que a central do BBG se resionou. Eu poderia investigar e talvez até deter o crime. Mas também preciso chegar à venda de armas no Jezebel Plaza. É a escolha, né? Que eu tenho, né? A minha polícia é quando a gente descia. Porra, pera aí. Os caras me chamou, velho. Os caras me chamou, velho. Os caras estão... Os caras me chamou, velho. Os caras me chamou, velho. O que é que a gente tá fazendo? Você tá pirando! Quebrei a perna logo. Toma! Toma! Pronto, velho. Pronto, pronto. Eu não aguento ver... Eu não aguento ver criminal, velho. Essa é uma ponte longa. Tem que usar meu acelerador de arpelo. Tá. Não. 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 Eu acho que ele não se ajuda. Pronto, velho. Não vai transformar hoje. Não é? � Espero que tente manter a inscrição esta noite, senhor. Confie em mim. Vou neutralizar esses assassinos antes que ele veja. Não é só isso. Se uma criança curiosa for ver o que está tamborilando no telhado, ela espera avisar o Papai Noel, não uma criatura morcego que estira de preto. Eu não tamborilo. Porra, aí eu não quero planar, não, né, porra. Oh, minha aranha, bate uma aranha. E aí, ela. Buguei. Bora, 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 Batman, corre. Acho que fui o primeiro a chegar. Tenho que encontrar um lugar para ficar de tocar, é despercebido. Cheguei. O pinguim. Nenhum centavo troca de mãos nessa cidade sem que ele saiba. Se alguém sabe onde o Máscara Negra e seus assassinos estão, é ele. Mas o pinguim é difícil de encontrar. Se os capangas estão em negociação aqui, eu farei com o que falem. Pessoal, haha! Então, garotinhos, o que querem de Natal? Esperem. Eu já sei. E ela. Agora vejamos se vocês foram malvados ou... Ho, 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 bonzinhos. O nome do cara é dedo duro, velho. Que maria. O elemento com o chapéu de moelo deve ser o chefe. E eu vou sentar o solado, né, fi? Chegar logo solando esse maluco aqui, mano. Posso não, é? Ele não pode aguentar. Posso não, é? Vou solar todo mundo, rapaz. Eu vou ser a espécie de ajuda, meu irmão. Bora! Levanta! Agora é minha vez. Segura! Não. Seja lá o que for fazer, não faça. Vem cá. Senta aí, Papai Noel. Saia daqui! Não, não! Onde está o pinguim? Eu não sei. Onde ele está? Eu juro. Oxe. Matei? Acorde! Ah, não. O que... O que houve? Não, não bate meu muito foda. Hora de falar. Onde está o Paublepot? Me solta! Se você insiste... Pau! Caraca, doido! Por favor, pare! Pare! Eu conto! Eu conto tudo o que quiser saber! Por favor, não! Tarde demais. Já tenho o que preciso. Tchau! Você é louco! Você é louco! Tá porra! Se eu puder acessar este cartão sim, posso localizar o pinguim. Alfred, tenho interferência nos meus sistemas de comunicação. O problema é do seu lado? Não, senhor. Estou vendo também. É da torre GCR mais próxima. É o mesmo sinal que interfere nos sistemas de autonavegação do Batwing. Destaquei a torre em seu mapa. Preciso interromper o sinal para conseguir rastrear o pinguim. Bora lá, né? Aqui lá não. Você tem que ter trabalho agora. Mas você não acha estranho? A gente nunca vai ficar. Ah, é aqui, é? Matem ele! Bora! Matem ele, é? Oi, segura! Caralho! Caralho! Tá se metendo com quem não deve! Porra, meu irmão! Deixa eu quebrar teu amigo! Spank, é? Pois pega! Nossa! Telefone! Ora, com as mãos! Toma! Ah, agora tu vai tomar um super soco! Oh, chute! Quebrou cinco costelas! Eu! Imagino que você pensou que pode me enfrentar! Vai em frente! Quero muito acompanhar seu fracasso de perto! O enigma tá muito engraçadinho, né? A porta tá trancada, mano. Este, é... Direcione o... Talvez eu possa usar o Batarangue para transferir eletricidade para a caixa de fusíveis! Ah, eu posso controlar a porra do Batarangue aqui, ó! O louco, mano! Que da hora, véi! Aí! Vamos lá, é! Quebrou o espaço! Tem que invadir aqui de novo! Eu devo dizer parabéns! Talvez você não seja tão estúpido quanto eu pensava! Por que está fazendo isso, enigma? Você é direto, gostei! Vou ser franco, então! Quero a limpeza de Gotham! Ela está cheia de brutos que controlam as coisas com violência e intimidação! Você não respondeu minha pergunta! O que você está fazendo é a mesma coisa que roubar! Não há nada digno nisso! Uma resposta previsível e banal! A Deus! Meu Deus do caramba! Eu vou atrás de tu, viu, maluco? Vou te quebrar na porrada! Agora eu posso acessar o cartão SIM que peguei do traficante de armas e invadir a comunicação do pinguim! Pronto, agora eu vou lá! O pinguim está nervoso porque a negociação deu errado! É! Se eu estivesse envolvido nisso, eu cairia fora da cidade! Alfred, tenho um sinal de escapangas do pinguim, mas não é associado com nenhuma frequência conhecida! Ah, sim! Vejo aqui! Parece que o pinguim possui sua própria rede de envio privada, usando transmissores de laptop como estações airhawk! Ele envia as frequências para seus homens por rádio bidirecional! Há duas dessas estações de comunicações perto daí! Ótimo! Marques no meu mapa! Se eu encontrar e invadir esses walktalks, posso triangular a posição do pinguim! Tô louco, mano! Tô louco, mano! Tá doendo muito? Você não deveria ter comido aquilo da lixeira! Eu falei que o cheiro tava estranho! E o que eu ia fazer de entrar? Morreu de fome? Você pode cozinhar antes, pra matar os germes! Ah, sim! Eu podia ter usado essas surras querinhas que tem em cada esquerda! Ou então um fogão de luxo, lá pra ter uma opção! E aí, você é uma pergunta! Eu só respondi! Vamos, temos ação pela frente! Bora! Toma, ele ainda tá de perto! E toma! Deixa eu ir! E toma! Oh, mano! Que chute lindo no meio da cara! Quebrou todos os dentes! Bora-se embora! Preciso de uma unidade disponível para uma missão especial! Aguardem! A galera de Contamperou! Tá todo mundo falando desse mané fantasiado de monseco! Não, mané! Os caras me chamando de mané, véi! Já comecei a procurar umas almas de defesa pessoal! Defesa pessoal? Mas o que é isso? Você sabe? Técnicas de arte marcial pra se defender de um agressor! Se defender? Você vai ficar lá e se defender enquanto o cara desce! E aí? Tranquilo? Segura! Pera aí, pô! Tô cuidando do cara aqui! Pera aí, meu irmão! Segura! Segura! E segura o telefone! Segura! Bora! Eu quero é tu! Meu irmão, me deixe quieto! É agora! É agora! Vou só lá! Pera aí, pô! Tá batendo na linha errada aí! Nossa! Nossa! Vamos lá! Ô, Batman! Acha que eu acredito nisso? Tenho que achar a próxima estação de comunicações, então poderei triangular a posição do temer. Atrapalhar nosso carregamento! Como salvar a própria tele! Então, da próxima vez que inventaram a história, torça pra que a pessoa que esteja ouvindo seja mais burra que você! Ai, viste doente! Não tem ninguém mais burro que você! Senhor Cobolpot, juro que era um morcego. Ele jogou o Rick do telhado da torre do relógio bem na árvore de Natal. Não me importa o que você acha que deu. Se você não voltar aqui com o meu dinheiro em 10 minutos, eu vou arrancar os seus olhos. Nunca mais precisa se preocupar em ver nada! Estamos entendidos! Sim, senhor Cobolpot. Desculpe, senhor Cobolpot. Ô, louco! Tudo meio estranho. Bem mais violento. É, ouvi falar. Deve estar estressado. Mas ele é o rei da droga da cidade. Ninguém chega perto dele. Só um tom do circo. Por aqui! A pedra tá esleta. Eu vou arrancar. Oxi! E... Toma! Ficou sem dente. Certo, pessoal. Escutem aqui. Eu sei que eu devia cancelar nossas lutas... O pinguim está se escondendo em um navio velho. Não é à toa que ele foi difícil de achar. Para não mostrar como são legais, as lutas continuam. Então, vão para o navio agora mesmo se quiserem fazer suas apostas. Foi claro? O pinguim tem atiradores por aí. Tenho que neutralizar esses atiradores em silêncio para avançar. Vamos lá, mano. Tem que acabar com esses caras aqui em silêncio, mano. Espera aí. Não vão deixar usar aquelas luvas, não. O outro vão? Espero que não. Isso ia mudar apostas. Ih, tenho que ligar para o meu agente de apostas. Ei! Queijo, boy! Queijo, boy! Onde você está? Ele está aqui. Peguei ele. Quem fez isso? Vai até lá. Quem é? Onde você está? Você também? Não. Não tenho tempo para isso. Ele está aqui. Estou vendo ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Vamos lá, mano. Nossa, velho. O que ele estava vindo aqui? Eu juro. Nossa, mano, olha aí. Olha o tanto de cara. Que perigoso. O que ele está aqui? Temos que acharam o desgraçado. Procure por todo canto! Vai tirar ele até matar! Vambora! Cuidado! Tô vendo o desgraçado! Ei! Atrás de mim! Me ajuda a matar ele! Tá fudido agora meu parceiro! Tá fudido agora meu parceiro! Já era papai! Caraca mano! Esses caras! Não! Entrei mano! Os caras estão armados aí! Imagina lá dentro! Tem que ter uma... Chega tranquilo meu filho! Ai! Hahahaha! Bem-vindo! Exato para a luta todas do Poiner Zero de Luciano! Sabe, esse pessoal do primeiro round sempre me faz rir! É por isso que eu continuo com vocês! Hahahaha! Vem! Isso! E eu preciso de alguém para me dar uma vitória! Hahahaha! Pô pega! Bora! 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 O pinguim organizou um tipo de torneio de lutas! É pra lá que eu tenho que ir! Vamos bater um barco para respeito! Mano! Os caras estão tudo armados! Vem! É! Maneiro! Foi isso na terra! O chefe não achou o comprador e saiu! Não! O pinguim só está testando o material por conta do! Compre a sua ainda hoje! Hahahaha! O moceco e deu as caras! O que vocês estão esperando? Vem! 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 Derrubar primeiro os caras com arma! Porra, meu irmão Deixa essa arma no chão Pois pega A mudança de ideia Pegar os caras armados comigo Se não é vala pra nós Bora logo lá, hein Cadê? Pois pega o mocego Cheguei Quem essa aberração pensa? O que é você? Agora, agora Quero bloquear a água Vou pegar você Oi, segura Segura Nossa Ai, doeu a costelinha Ah, peraí Deixar o bagulho pra cá, mano Bora Bora Bora, porra Passar com isso aí Ué Bugou, mano O jogo Ah, mano Pelo amor de Deus Eu acho que é Cadê? Cadê? Nossa Aí é osso Batman não consegue nadar, mano Por aqui, né, mano Chuta nas joias da família Certo, rapazes O resto de vocês, futuros perdedores Vão ter que passar vergonha sem mim Deus sabe que vocês conseguem Eu tenho negócios pra cuidar no escritório E não quero ser perturbado A Tracy vai cuidar das lutas até eu voltar Parece que o pinguim estará no escritório A Tracy deve saber onde é Eu farei com que ela fale Quem é a Tracy? Quem é a Tracy, mano? Quem é a Tracy? O Batman é forte, mano Tá precisando o quê? Só não sabe nadar Ixi, mano Eu caí no meio do bagulho Agora esse é um velho do mal Do mal mesmo E ele merece boas-vindas apropriadas Não é, rapaz? Não é, ela Você me poupou muito trabalho Fico aqui, Batman Vou matar você Depois vou dar um choque no seu coração E matar você de novo Caraca, velho Você está pronto Estou atrás do Máscara Negra Onde ele está? Não estou aqui pra falar Estou aqui pra te dar uma surra Esta é a sua última chance O Máscara Negra deve estar louco Pra dar 50 milhões pela surra Ô, pega Nossa Nossa Quem vai me mostrar onde o pinguim está? Nossa, mano Olha aí Caraca Já mandou um bocado o jogo Bora E se não quiserem levar a pior Deçam E deem um jeito negro Temos que ter um outro lado Deixa teu padre aí Deixa teu padrinho aí E... Ah... Vocês vão deixar ele fazer isso? E toma Para o lado, menino O que é que eles estão? Aí Vocês são soltos? Olha o que eu achei debaixo do mundo E... Toma! Foi sua mãe que ensinou você a lutar assim? Vamos garantir que ele não ache ninguém! Não importa o quanto o senhor vai doer mais se ele chegar ao senhor como ocorre! Pois segura! Vocês são uma decepção! Pro Cassiano então! Alguém tem que avisar ao Coboporte sobre o que vem por aí! A gente dá conta desse cara! Bora! Segura! Segura o seu lado! É? É só tu agora! Vem cá! Onde está o Coboporte? Não vou te falar nada! Com um pouco mais de força eu esmago sua laringe! Como vai ser? Tá bom! Tá bom! Ele está no escritório! O único caminho é pelo teatro! Do outro lado do cassino! Mas você não vai passar da Tracy! A Tracy! A Tracy! Não é um problema! Hum! Toma! Fui da uma égua! Dorme aí! Foi melhor que o último interrogatório! Vamos! Não! O que é que vai passar na minha? Vamos arrumar! Bora lá ver agora por onde é que a gente tem que passar, né? Égua, mano! Oxi! Aê! Tem uma mensagem para o Batman. É do seu parceiro, Choque. Ele já está de pé e disse que você pode ter levado esse round, mas a luta ainda não terminou. Ele vai voltar, Batman. Ele está de pé. O Butinsky voltou e agora está fugindo. Eu deveria ter amarrado o sujeito e chamado a polícia. Um Budinsky, é? Pode ter assalado ele, rapaz. A visão de raio-x aqui não está adiantando nada, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O senhor Cumberbots vai acabar com o convidado dele E pode descobrir que vocês, inúteis, deixaram o Batman estragar as mudas no Boiler Deck E aí, o que acham que vai acontecer? Nada Pensem nisso, rapazes Bora Um disco de dados criptografados parece parte de um conjunto maior Se conseguir juntar outros deles, poderei ler o arquivo Ah, tá aqui o gelzinho agora Não vou sentir falta dessa lata Como você acha que vai chato? Final Offer 2? Não pode, sim Final Offer é o certo final Tipo final, não pode ter outra depois Tem razão Bom, talvez o nome novo desse forte A gente tá precisando Ah, é ali, mano Ah, é ali, mano Ei, maluco Não Pego não Tá, tô sim Isso é sério, rapazes Isso é sério mesmo Ai, tu me deu um soco Ai, tu pegou a arma Só você e eu Bora Bora Só eu e tu, bora Desculpa, tá? Bora Toma, cabeçada Enfrentei um dos matadores Blaster Butchinsk O choque E o senhor está bem? Sim Mas ele conseguiu escapar As luvas dele soltam um pulso eletromagnético forte Se você conseguir isolar o sinal, eu posso rastreá-lo Vou trabalhar nisso Para onde o senhor vai agora? Estou indo para o cassino Final Offer Vou fazer a assistente do binguim e levar até seu chefe Bora derrubar isso aqui, né? Nossa, que bruto Nossa, bora Mano cheio de ter de aranha A botona Aquelas botas de trilha O cassino A assistente do binguim deve estar perto Vou obrigá-la a me dizer onde é o escritório do Cobblepot É o teu cartão de acento? Deve ser doido Ele sempre esquece as coisas Será que eu levo pra ele? É sério? A gente tem que levar essa grana antes do morcego chegar Tá certo Aí, você tá pensando o mesmo que eu? Tô pensando que você devia calar a boca e empacotar a grana Mas tem muito Ele não vai dar Sante brincadeira! Porque eu sou o Batman Sequência de soco Toma! Ih, sequência de soco também E toma, cabeçada Acabou Mas você insiste em me perturbar, né? É claro O senhor Cobblepot não está aceitando visitas E não pode estar com a minha casa Ai, ai Então, faça o favor de ir embora Você é brilhante e a porta arrasta Que bando de vir a lata vocês estão Bora! Sequência de soco E aí Achada Vamos dar um corretudo nele Ah Ah É Você é tudo o que nem é Estado Acabe com ele Como é que tu faz , tá Ah É ù Eueman Se você Games Eles vão encarar Aqui A gente já era Acabem com ele Guardians Os neo Vamos, rapazes. Mostre para eles como são as coisas aqui no Final Warfare. Só que essa arma, meu irmão. Pois segura. Segura, menino. E toma. Dorme. Parece que o escritório do ToppoBot é conectado ao teatro e a entrada é controlada por aquela sala de segurança. Ainda a peça. Esse CoboPot tá me dando trabalho, hein? Nada. Falei pra ela que eu ia trabalhar no Natal e ela não podia fazer porcaria nenhuma. Desse jeito, é? É, desse jeito. Ela não tem moral pra dizer o que eu tenho que fazer. Está certo. Não pode deixá-las mandarem. É o que meu pai sempre dizia. E minha mãe dava um tapa nele logo depois, hehe. É que quando pararam o desgraçado. Viu? Eu falo. Nada pra se preocupar. Os outros caras devem ter assustado-me. É, assim é melhor. Onde foi parar o meu cartão de acesso? Você vai se machucar. Segura. Melhor não me encher com o pão. Que erro vai. Toma. Caramba. Você está aqui no lado do diabo? Sai daí um segundo, me dá uma dúvida. Não, não posso. Ele está fazendo negócio. Sabe por isso? Se eu não sei, significa que é uma boa limpação. Mas tem um problema sério. Só é para você. Você tem um barco de tempo, meu irmão. E esse saldo de choque. Ele acasso-me. Eu estou de frente. Não é nenhum babaca que eu me importe. O cara é emprenca. E ele está limpando o chão com os nossos caras mais fortes. Não sei se você é verdade hoje. Não sei. Você fica aí, amiga. Ele está me chamando. Eu sou o Batman. Agora eu entrei bem. Candy. Ela vai levar uns tapas. Isso sim. Ela é um tapetor. Melhor que seja um batom isso que procura. Quebra logo o braço dela. Vamos. Já chega. Abre isso e me solta. Exatamente. Você não pode fazer isso. Eu tenho claustrofobia. Ou é? Não estou nem aí. Vamos. Me solta. Não tem graça. Tratos feitos. Já foi. O Cobolpot não vai... Oxi Maria. E aí Cobopote tô nem aí pra Cobopote rapaz Tô aí é pra mim mesmo Eita porra Rapaz, não pode entrar aqui Sabe o que a gente faz com que merda É, eu acho que você tá querendo Vou arrancar a sua cabeça Sem perdão A sua cabeça vai tirar troféu na minha parede Temos bosta Oi, segura-me Vou detonar seu rosto estúpido Peraí rapaz, tô detonando um grandão aqui Vou estourar sua cabeça Peraí, rapaz, tô detonando um grandão aqui Vou estourar sua cabeça Peraí, rapaz Estoura isso aqui, ó Me chute nas costinhas E... zap E aí? Dormiu? Fraquinho demais Cadê o co-do-pote? Cadê o co-do-pote? Cadê o co-do-pote? Aí, deixa eu burrifar um negocinho aqui, né? Aqui Peraí, não é uma matéria Não é uma matéria E pensar que eu comprei por uma pechicha de uns piratas da Somalia. Iam vender como sucata, acreditam? Mas o nome dele não foi sempre Final Offer. Esse foi o meu trabalho de gênio. Antes, era o navio híbrido de carga e passageiros Olivia B. Merida. Um barco antigo de classe. Não fazem mais desses hoje em dia. Resistentes e com todas as comunidades que um homem precisa. Aqueles piratas não sabem o que tinham na mão. Vejam, o Final Offer não é o meu trabalho de gênio. Ah, eu tô ouvindo o pinguim falando, retardado mental. Bom, mano, esse aí foi o vídeo, velho. O Falcon não vai aceitar isso. Quer terminar no gelo que nem seus amigos? Que escolha? Vocês todos. Vocês não têm ideia de que vão começar. Você não entendeu. Os Falcon já eram. Acabou. É o fim do império. Agora é a nossa. Bem-aventurado, o Humilde, porque dele provém do meu céu. Tá me chamando de quê? O Humilde. É da Bíblia. Ah, nunca li esse livro. Mas se você gosta de pesar, então devia estar na boca. Hein? Ai, tô ficando de saco cheio. Vou te encontrar. Bom, mano, esse aí foi o vídeo aí, mano. Espero que você tenha gostado aí. A gente vai continuar depois. O vídeo tá ficando muito longo já. Beleza? Vou acertar só o coco desse filho do Ango aqui, ó. Ali. Ele deve estar por ali. Ali. Ai, eu acho que o que for? Ah, eu não fico em algum lugar. Mano, esse cara não solta a arma, não, viu? Ó É, veio dali, ó Bem na tua cara Nossa Bom, mano, isso aí foi o vídeo aí Espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o like aí, mano Não doeu, foi? Fui de uma égua Deixa o like, mano, se gostou Cadê ele? É isso aí, tamo junto É nóis, valeu e até a próxima, fui!